Fala pessoal, está começando o The Control Show de Pesca de hoje. Estou aqui em Joinville, litoral catarinense, na Baía da Babiton, com meus amigos Ilson e Felipe, organizadores e diretores da Liga Catarinense de Pesca. E hoje a gente veio aqui para mostrar um pouco da pescaria que faz aqui na Baía, nos rios aqui da Baía. E no decorrer do programa vamos falar um pouco mais sobre a Liga, sobre as datas das provas, os estilos das provas que tem aqui, que é muito divertido. A gente está participando, esse ano já tivemos o Só Plug nosso aqui e vamos participar de outras etapas, cobrir também para mostrar para vocês. O que nós vamos buscar hoje, Ilson? Hoje a gente vai fazer a pescaria no Rio Palmital, tendo em vista a próxima prova, que é Só Palmital, da ponta da cruz para cima. Vamos tentar camarão e plug, vamos buscar os peixes dentro dos rios ali para ver o que a gente consegue pegar. Maravilha! Felipe, essa prova é só roubá-lo, né? Então o foco hoje nosso vai ter que ser o roubá-lo. Só roubá-lo, só roubá-lo. Então, como o Pedro falou, a gente tem a Liga 5, então dia 27 de julho é a próxima etapa, Só Palmital, valendo então, como você falou, da ponta da cruz para cima. Então, é bem o que a gente está fazendo hoje e o que vai acontecer mais ou menos no dia da prova. Vamos tentar simular um dia de prova, então, aqui hoje. Perfeito! Então, maravilha! É isso aí! Então, galera, vem com a gente, está começando o The Control de Pesca. Vamos pescar! Vamos lá! Vamos lá! Valeu! E aí, galera, olha aí! Deixa eu abaixar aqui para não atrapalhar a filmagem. Quer passar a gozinha ou não? Vem, então! Boa, carinha! É isso aí! Primeiro do dia! Primeiro do dia com o Wilson aqui. Já rendeu a pontinha, em segunda rodada. Olha o Laguninha! É isso aí, galera! Fala de bola! Horta falar! Vamos mostrar o Laguninha! Olha aí, ó! Perrinho! Facilitar a vida do Fragoso aqui na filmagem. Laguninha rendendo! Enche, galera! Mais um no Wilson lá! Está dando mais de nós aqui, Felipe! É! 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 Soltar esse negócio, né? Oh, soltou! Soltou? Foi embora! Ah, rap! Faz parte, faz parte! Também o parceiro fica demorando com o passarinho. Ah, aqui dá nisso! É da Cabeleira, né, Fragoso? Agora acertei, ia daquele naipe lá! Mesmo o tamanho? Mesmo o tamanho, né? Tranquilo! Ah, o primeirinho eu vou mostrar, né? Filhoteira de tudo, galera! Bora pra água, bicho! Vai que vai! Olha, opa, mais um peixe lá, galera! Vai, um peixinho lá! Agora vamos ajudar o parceiro aqui! Vê se tiramos aí, assim! Pequenininho, olha aí! Como é? Vem direto! Vem direto! Boa! Pequenininho, né? Deus, já perdeu outro também! A gente está começando a sair mais uma vez o Laguninha aí, ó! A gente está dando certo! Glitterzinho vermelho! É isso aí! De novo, galera! Daquele tipinho, ó! Olha ali, olha! Olha o tamanho disso! Olha! Olha o tamanho dele, de novo! Boa! É muito pequeno, né? Como que eu puxar só para te atrapalhar? É, né? Boa! É o ninhozinho, ó! Vai pra água! É, a corzinha está fazendo diferença, hein? É a corzinha, né? É! É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, galera! Agora melhorou o tamanho aqui! Agora cresceu! Ó! O Wilson teve o palpite de rodar mais para dentro, mais próximo ao barranco aqui e está dando certo! Ah, mas vai ir para cá e depois vai ir para cá de novo! Vai ir para cá e vai para cá! Ó, pescadinha! Ó, pescadinha! É, tá bom demais! Tá valendo, né, parceiro? Dura-se, tá! Olha aí, é! Olha aí, galera! Estamos aqui em Joinville, Baía da Babitonga, pescando nos rios aqui, atrás dos robalhinhos, mas sempre tem uma surpresa boa aí, né? Pescadinha pequena, mas já deu uma alegria! Vamos devolver essa bichinha! Vai para lá! Vai embora! Tchau! Vai embora! Show de bola! Pescaria aí com os amigos Wilson e Felipe, diretores da Liga Catarinense de Pesca Esportiva. Esse ano a gente teve, fechou uma parceria com eles, fizemos já uma edição do Só Plug, que vocês já acompanharam. E agora vim pescar com eles aí, para conhecer um pouco mais da região e poder divulgar também o trabalho deles. Primeiro, o peixinho um pouquinho melhor ainda, é para micharinha, mas vamos que vamos, galera! Mais uma vez, o Laguninha está virado e ponta cabeça aqui já. Vou ajeitar ele aqui para mostrar para vocês. Tem que trocar o camarão, que já me rasgou. Mas está aí, corzinha mista, com as costas mais escurecidas e a barriga mais clarinha, e eu vado. Ui, danado! Ui, pegou pelo lado mesmo. Mas eu avisei que eu ia pegar agora, estava batendo toda hora, por um momento eu achei que era melhor. Pegou de lado. Pegou de lado. Nossa senhora. Não. Mais uma michariazinha para a água, hein? Vamos que vamos. Ele brigou, é? Não é. Peraí, é um belo, um pé. É um pé vinho, é bonito, velho. Peraí, peraí, que eu não estou vendo nada. Aí, garoto. Esse é um pouquinho. Cresceu, show de bola. Não brigou, né, galera? Porra, achava que era enrosco, Wilson? Não veio, veio a favor. Show de bola, olha aí, ó. Já é um pé vinho mais bonito, galera. Isso é crescer um pouquinho. Está ficando bom aqui. Mais uma vez no Laguninha. Wilson, aproveita esse peixe para contar para a galera a programação agora da Liga Catarinense, as próximas etapas, e para convidar o pessoal a participar também. Pedro, primeiramente agradecer aí, a gente está gravando junto. Show de bola, show de bola. É um prazer aí, além de patrocinador, um amigo nosso, né? A intenção de fazer esse programa aqui para cima no Palmital é porque a próxima prova da Liga agora, no próximo dia 27 de julho, é prova só Palmital, então ela é da ponta para cima, né? Raia limitada. É uma prova mais técnica, é uma prova de galhada. Então a gente vai fazer um programa de hoje voltado para isso, para a galera já saber mais ou menos onde está o peixe. Show de bola. Vim treinar e saber que ou está na galhada, ou está no canal, então essa é a intenção. Vamos testar os dois hoje, vamos para a galhada daqui a pouco também, né? Daqui a pouco a gente vai para o plug e vai brincar também, né? Com certeza. Então 27 de julho? Exatamente, 27 de julho, aqui na Baía de Babitonga, a próxima prova é só Palmital. Só Palmital. Raia limitada, aí o negócio fica feio, hein? Fica disputado para a galera. Tem que estar treinadinho. É isso aí. Então beleza, vamos continuar. Vamos para cima. Eu perdi. Cor escura, meu povo. Está dando certo mesmo, hein? Cor escureceu, hein? É um peixinho, galera. É uma cabeçada aqui quente. Está brigando. Mais um peixinho. Olha. Olha. Vem, olha. Uh, caraca. Cabo. Beleza. Que beleza, galera. Olha aí. Cresceu um pouquinho, galera. Cresceu um pouquinho. É um robalhinho bonito de mostrar. Calma aí, cara. E aí, garoto. Vamos tirar aí a nossa laguninha. Escureceu um pouquinho a cor, pessoal. E tem rendido bastante. Nessa rodada aqui, bateu bastante peixe. Já é um peixinho um pouquinho mais bonito. Mais um robalhinho aqui. Parmital. E esse milhinhozinho é show de bola. Show. Vamos que vamos. Está crescendo os peixes. Militec 1, a diferença entre prevenir e remediar. Peixe. Olha aí, rapaziada. E veio daqui pertinho, ó. Aê, garoto. Mais uma vez a corzinha escura, hein, rapaziada. Uh, 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 uh. Calma aí. Se não que você se soltou, está fácil. Calma aí. Veio cheio de energia, né? Pegou pertinho do barco. Querem hoje. Olha aí, ó. Mais um peixinho. Melhorzinho também. E mais uma vez no camarão escuro, pessoal. Isso é para vocês verem. Vocês acompanham sempre o nosso programa. Vou soltar ele antes aqui e depois eu converso com vocês. Vai lá, rapaz. Obrigado. Tchau e benção. Olha aí. Vou mostrar aqui a cor do camarão de novo. Camarão escuro, glitter dourado. E está fazendo bastante diferença, porque quando a gente estava usando o camarão mais claro nas primeiras rodadas, aqui tivemos ações, mas poucas ações. O Wilson estava com o camarão mais escuro, teve a maioria das ações. Passei para o camarão escuro. Tive bastante ação. Eu tirei dois peixes um pouquinho melhores. E para vocês que sempre acompanham a gente aqui no The Contro Show de Pesca, você vê que normalmente a gente usa o camarão mais claro. Na média, né, pessoal, é o camarão que funciona mais, né? O mais avermelhadinho, o mais azulado, mas sempre em tons mais claros, né? Mas com condição de água um pouquinho mais suja, como está agora, um camarãozinho escuro, com esse glitterzinho dourado, está dando certo. Então é muito importante que você tenha na sua caixa uma variedade boa de iscas, de tamanho também, porque às vezes não é que não tem peixe. Às vezes é só que a gente não está oferecendo aquilo que o peixe está querendo comer no dia. Então teste, varie as iscas, varie o tamanho, que a tendência é aumentar as suas chances. Vamos lá, quero mais. Estou aqui embaixo, cara. Militec 1, a diferença entre prevenir e remediar. Estou trabalhando o camarão, mas eu olho só a tua isca. Que cena linda, rapaziada. E ele ficou roscado. Ah, saiu. Que coisa mais linda. O peixe no plugue é a coisa mais maravilhosa que tem. Olha aí. Não é grande, né? Não, mas puxa vida, que coisa bonita. É grande, vou botar. Aí. E a 70. Muito legal isso. Olha aí. A isquinha aí, Pedro. É. Pessoal, aí só para ilustrar para vocês, a gente estava chegando naquele toquinho do ataque ali, que vocês estão vendo de novo a cena do ataque aí. E o Wilson falou antes de arremessar. É desse toquinho para fora assim que eu gosto. Aí. Vamos soltar ele, vamos devolver. Não é grande, mas valeu a estoura, né, Pedro? Valeu. Foi lindo. Claro. Cena linda. Claro, vamos ali. Tá, garoto. Boa. Show de bola. Olha isso. Mostra para o povo aí, a dona da arte. Lançamento 2019 do De Conta aí, a MS70. Essa é a float. Essa é a float, não é a... Tem a outra aqui. São dois equilíbrios, né? Que é a stick. Rápido e meio acentuado, ó. A gente usa tanto para o robalhinho, tanto para o tucunaré, né, Pedro? É, isso aí. Uma isquinha bem versátil. Show de bola. Corzinha prateada, apesar de estar nublado hoje, mas é uma corzinha que funciona bem. Vamos lá. Valeu. Show de bola. Cara, essa pescaria não tem, né? Aí é bonito. Escapou. Escapou. Faz parte, faz parte, faz parte. Correndo contra com o barco parado, né? É, não é fácil. Não é fácil. Mas já no primeiro arremesso do ponto, né? Mas vamos lá. Vamos insistir que vai sair mais. É isso aí. É, nada mesmo. Olha o peixe. Olha aí. Atrás de ele ir para cá. Atrás de ele ir para cá. Vai tentar atirar direto, tem que se encerrar mesmo. Mas já achamos o peixinho aqui na laje. Olha, peixe. Mais um lá. Vamos lá. Aí, ó. Escapou na hora. Boa. Aí, bonito. Fletinha. Primeiro flechinho do dia? Primeiro flechinho do dia. Isso aí. Show de bola. Na chegada aqui já saiu dois. Eu perdi um do lado do barco. O Felipe já tirou um flechinho na sequência. Aí. Vamos continuar. Vamos ver. É, achitamos num carduminho aí. Vamos ver. Boa. Qual que foi a cor do laguninha? Estava com cinza. Cinzinha? É. Rapaziada. Pedra, rapaziada. Eu leio também. Pega ele, pra gostar. É ela que tinha passado. Aí, a gairinha. Aí, a gairinha. Mas pelo menos já deu uma emoção, né? Chareletezinho, né? É verdade. Pelo menos já deu uma emoçãozinha. A lampejinho, cor rosa. Aqui não veio roubá-lo. Vamos no chareletezinho. Aí, ó. Chareletezinho, na lampejo. Corta o teu canto. Obrigado. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. O peixe é pequeno, mas o ataque foi muito legal. Já mostro a isquinha pra vocês. É aquele padrãozinho pequenininho, mas tá ótimo. Vai lá pro teu cantinho. Olha aí, pessoal. Peixe manhoso. Estava falando agora pro Wilson aqui, uma maneira boa de usar essa isca aqui, a Superbait Ultra Deep, com essa barbela grande. Você arremessa na estrutura e faz uma recolhida, um trabalho bem longo de ponta de vara, pra ela descer o máximo possível. E nessa subidinha, normalmente, quando o peixe tá mais embaixo, atacando mais embaixo, é onde ele vai atacar. Eu fiz aqui pra mostrar pro Wilson. Trabalhei ela, a hora que ela apareceu no nosso campo de visão, né? Só levantou já. Paradinha, o peixe veio e bateu. Vamos ver se funciona mais. Antes ou foi só sorte do palpite. A maneira boa é dar uma afundada boa nela e deixar parado. Só jogou e bateu. É, né, meu padrão? Ele tava, era brabinho mesmo. Aí, rapaziada. Dá pra comprovar que a estratégia funcionou, mais um pequenininho, mas é o que tem. E o peixe não tava batendo em cima e não tava batendo embaixo, né, pessoal? No camarão também não tava entrando. Então, quer dizer que ele tá numa faixa intermediária. Vamos soltar, ó, nosso mirandinho aqui também. Que bom o tamanho. Mais um peixinho na nossa super bait ultra deep. Na sua barbelona. Quando precisar atingir uma profundidade um pouquinho maior que as meia-águas tradicionais, é uma bela de uma opção. Bom, galera, tá chegando ao fim mais um The Contro Show de Pesca. Quero agradecer novamente o Felipe e o Wilson. Foi um dia muito divertido em pescaria. Infelizmente, não achamos aquele roubalo gigante pra vocês, mas foi um dia legal. Pegamos alguns bons peixes, nos divertimos bastante. E agora eu queria que o Felipe falasse pra nós quando que é a próxima etapa da Liga Catarinense de Pesca. Certo. A próxima etapa, então, agora é dia 27 de julho. É... É a etapa só palmital. Então, todos que estão assistindo e quiserem prestigiar a nossa etapa, podem vir. É aberto a qualquer um. Qualquer interessado pode vir aí. Qualquer interessado pode vir participar. O valor da inscrição é 120 reais por atleta. Tem direito ao jantar no final da prova. Enfim, é uma confraternização bem bacana. Então, quem quiser participar, tá convidado. Maravilha. Muito obrigado, Wilson. Reforçando aqui novamente o agradecimento ao convite. E fala, pessoal, quantas etapas ainda tem na Liga Catarinense? Então, a gente já teve as três primeiras etapas. A próxima agora é a quarta, só palmital. A quinta etapa é no mês de setembro, que é a Cinco Espécies, que é uma prova bacana, que eu falei pra você que você tem que vir. Vamos vir gravar aí. E novembro é a final. Legal. Então, tem essa próxima etapa de 27 agora e mais duas etapas. Perfeito. Maravilha. Bom, galera, todos a vocês interessados em participar da Liga Catarinense, pelo menos pra um etapa, pra conhecer o pessoal, conhecer como funciona. Chega aí que é muito legal, a galera é muito divertida. E essa baía aqui é muito cheia de peixe, muito gostosa de pescar. Beleza? Fica por aqui o The Condition Show de Pesca. Nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Valeu.